Querem que as empreiteiras cumpram pena executando obra. Não, peraí! A empreiteira fez um cartel, porque tem isso também. As empreiteiras, elas combinavam entre si, né? Pra falar o seguinte, essa é minha, essa é minha, combinava o preço. Certo. Aí, aí, essa aqui vai ganhar, depois essa, depois essa. Essas empreiteiras vão cumprir pena. Pô, é a mesma coisa, eu condenei um cara por um assalto, eu falo, ó, faz mais 10 aí pra você cumprir sua pena. É um negócio assustador. E a lei, o que o Deltan também falou, uma coisa importante. A lei das estatais, que impedia que um político fosse indicado pra estatal, mais do que isso, impedia que um cara que não tivesse experiência profissional ou experiência acadêmica, assumisse um cargo na estatal. Isso deveria passar, se fosse pra ser revogado, deveria ter sido revogado pelo Congresso Nacional. O que o PT fez? Entrou com uma ação no Supremo, e o Supremo derrubou a lei das estatais. Caramba. O Supremo derrubou a lei das estatais. Agora você tá, as estatais todas estão com políticos, que na verdade não deveriam, deveriam estar, essas nomeações deveriam estar ilegais. Você tem o Jean Paul Prats, que não poderia assumir se a lei das estatais estivesse em vigor. A NUVR não poderia assumir se a lei das estatais estivesse em vigor. Vários petistas não poderiam assumir o comando das estatais e das agências reguladoras se a lei das estatais estivesse em vigor e derrubaram via Supremo. E muitas vezes eles têm recorrido ao Supremo porque não conseguem maioria no Congresso Nacional, porque a gente obstrui, porque a gente ganha tempo, porque a gente pressiona. É o que inclusive tá acontecendo agora com o PL da censura. Eles tão falando o seguinte, ah, vocês não vão aprovar? O que o ministro Flavio Dino falou? Vocês não vão aprovar? Eu devo lembrar que o Supremo pode fazer. Passar por cima, me tratou por cima. Eu devo lembrar que inclusive eu, executivo, posso fazer. Nossa. Então assim, é um negócio assustador. E aí você fala, olha o interesse egoísta. Eu como parlamentar quero perder meu poder de legislar? Claro que não. O Jordi quer perder? O Nicolas quer perder? Não, isso é uma coisa questão de democracia, é uma questão maior. Da própria defesa do parlamento, da soberania do parlamento. Então a gente chama essa manifestação justamente porque existe uma coisa muito pior, muito maior. Tem uma tragédia anunciada aí no governo, assim, a economia vai pro buraco, que é um negócio que a gente aprovou a gente, que sem o meu voto, sem o voto do Deltan, mas enfim, foi aprovado na Câmara dos Deputados a liberação pra gastar do Haddad. E a economia vai afundar, é inevitável. Não é uma torcida, é constatação. Vai dar errado. Vai dar errado. Tudo indica que... Vai dar errado. Não tem bunda e commodities agora. Esse governo sabe lidar, governar com um orçamento extraordinário. Lula governou com bunda e commodities que trouxe uma receita extraordinária pro país. Eles sabem gastar, eles não sabem poupar, vai aumentar a dívida pública, vai aumentar a crise. Essa é a leitura de vários economistas e quem estudou esse arcabouço fiscal. Eu tava falando com o Lênin mais cedo, né? O Lula, quando assumiu o primeiro e o segundo mandato, a China tava crescendo 10% ao ano. Agora, isso não é política pública do governo. Isso é uma coisa extraordinária, externa. Hoje o Lula não pode fazer... Ó, gente, vou soltar uma medida provisória aqui, um projeto pra China crescer 10% ao ano. E aí a gente exportar soja, milho e minério a preços exorbitantes. Não. Mas o que aconteceu? Durante o Lula 1 e o Lula 2, por que a gente sabe que vai dar errado agora com o Lula 3? Porque veio uma receita extraordinária. Quando veio uma receita extraordinária, é o que a gente faz a diferenciação entre estoque e fluxo. Né? No orçamento público. Estoque é um dinheiro que você vai receber, mas você não tem garantia que vai ter... Você não vai receber no ano seguinte, nem no outro ano, nem no outro, nem no outro, nem no outro, nem no outro. Fluxo é o que você sabe que você vai receber todo ano. Ah, criei um imposto novo. Eu sei que vai entrar X todo ano, mais ou menos, daquele imposto. Agora, a China tá crescendo 10% ao ano? Tá entrando um excedente que uma hora ela vai parar de crescer, como parou. Esse excedente tem que investir em estrada, rodovia, ferrovia, hidrovia, em algo que vai dar retorno para o futuro. A diferença entre investimento e gasto é que o gasto é que usufrui quem tá vivo agora. Gasto é folha de pagamento, despesas com o pessoal, despesas de papel, consumos. E investimento é o que vai no futuro, quem ainda nem nasceu vai usufruir. Aeroporto, estrada. Aeroporto, estrada. Enfim. E o que o Lula fez? Ele criou um monte de gasto obrigatório, principalmente aumento do funcionalismo público federal, que já é o que mais ganha no nosso país. E aí acabou o boom. E entrou no governo Dilma 1, entrou no governo Dilma 2. E não tinha mais aquele dinheiro para pagar o gasto permanente. A conta chegou. Porque a receita era temporária. E a conta chegou, explodiu e deu a pior crise. Precisa ter uma ideia, Vilela. A crise causada pelo governo Dilma, que a Dilma, assim, era assim, ela faz muito esforço para ser incompetente. Eu acho que se eu me esforçasse o máximo, assim, falar, eu quero destruir esse país. Eu acho que eu não conseguiria fazer o que a Dilma fez. Eu discordo. Eu acho que ela é incompetente sem esforço. Ela não. É um negócio impressionante. Porque a crise econômica que ela causou foi pior. O PIB caiu mais. A inflação aumentou mais. Os juros cresceram mais do que na crise da pandemia. A crise econômica causada pela Dilma foi pior do que a pandemia global. E é isso que a gente está falando que está acontecendo agora no Lula 3. Porque ele está vindo como saiu logo no início. Ele falou, eu quero, né, foder o Moro. É isso que ele está no poder agora para isso. Para se vingar de quem colocou na cadeia o Lula e os seus comparsas. É para isso que o governo está voltado agora. Não tem um grande projeto de país como o Deltan colocou. Não tem projeto de país. Exato. E não ir para a rua agora é fortalecer esse governo de desmandos. Não ir para a rua agora é permitir que avancem os abusos. Os abusos sobre as nossas liberdades. Os abusos de um poder sobre o outro. Não ir para a rua agora é compactuar com tudo o que está acontecendo. Por isso que eu queria fazer uma referência elogiosa aqui aos diferentes parlamentares de diferentes setores que estão erguendo a sua voz dizendo é preciso a gente tomar posição. Você tem, por exemplo, no bolsonarismo, o Nicolas, o Jordi, você tem a Carla Zambelli, você tem a Bia Kicis, que fizeram vídeos chamadas para as pessoas virem para a rua. Você tem no novo o Marcel Van Hatten, você tem a Adriana aqui de São Paulo, você tem no MBL o Kim erguendo a voz, tem a Amanda aqui de São Paulo, outras pessoas mobilizadas do time. Ou vem para a rua. Ou vem para a rua, numa ala mais, vou dizer assim, mais alinhada com a visão talvez lavajatista. Você tem a Rosângela Moro. Você tem várias pessoas que entendem que é preciso tomar um posicionamento nesse momento. E se é possível você unir parlamentares que estão lá no Congresso, que têm visões, por vezes, diferentes de mundo, por vezes têm discordâncias para você definir essas pautas comuns, é possível de fazer na sociedade. E se agora a gente não fizer isso, o que vai acontecer é que você vai gerar um desgaste entre pessoas que são de oposição. Você vai enfraquecer a oposição ao governo. E hoje sou eu. Amanhã é o Kim. Depois amanhã é a Carla. Depois amanhã é outra pessoa do novo. É o Marcel Van Hatten, que tem feito críticas duras também às decisões do Alexandre Moraes. E aí, se a gente não se unir agora, daqui a pouco o movimento vai dizer, não, mas naquele momento que eu fui, você não veio. E a gente vai acabar desunido e dividir para conquistar um time desunido contra si, um governo desunido, ele não prevalece. Uma equipe, uma oposição desunida, ela não vai prevalecer. Então, esse é o momento da gente tomar posição, esse é o momento da gente erguer a nossa voz enquanto nós a temos. E aí, Obrigado.